E uma melhor amiga, esse ser abençoado, esse ser humaninho abençoado que você ama Se você não vive sem ela, marca sua amiga nessa música e é assim ó Hoje eu vim aqui pra lá, desse ser humaninho, que tenho muito amor e amo com carinho Amiga sua louca, a gente briga pra caramba, mas é retardada, mas a gente se ama Você é toda minha e não divido com ninguém, ai se eu te ver andando contra alguém Tenho ciúmes menos, só protejo o que é meu, ser humaninho lindo, coisa linda de Deus Amiga sua louca, vamos curtir a vida, espero que tu sempre seja minha amiga Somos trouxas, somos loucas e também somos dementes, cada rolê ninguém entende a gente Amiga sua galinha, sua vaca, sua viada, quando a gente cresceu, vamos morar na mesma casa Mas pra ficar na hora, pra ficar naquele fim, tem que ter uma televisona, chocolate e dez de pretos E pra terminar, só mais um recadinho, quando for arrumar um boy, vê que arruma um bonitinho Porque minha amiga, tá feia a situação, cada boy tem o que tu bota na minha mão Mesmo assim eu te amo e pra sempre vou te amar, ser humano abençoado que tenho que aturar Se você gostou, compartilha e marca a sua dança, esse ser humano abençoado, pai Esse ser humano é essa coisa linda, então compartilha se você gostou, é nóis Tchau Tchau Tchau